Então, foi algo assim, com pouco tempo, porque eu acabei deixando faltando uma semana e eu vim verificar a questão do terno. Eu tinha em mente algo, mas não tinha também a ideia, não caiu a minha ficha que eu era um noivo. Eu simplesmente vim para pegar uma roupa social. E eu escolhi uma roupa na rede social, mais ou menos parecida com aquilo. Cheguei aqui na Sartori, elas me mostraram algumas peças e eu gostei. E até tirei uma foto e mandei para a minha noiva e falei, amor, vai ser essa daqui. Pronto, definido, só preciso do sapato agora. E nisso, quando eu fui acertar os detalhes de pagamento, da alocação, a moça perguntou, mas quem é o noivo? Eu falei, não, eu sou um noivo. E aí ficou uma situação engraçada, porque eu não tinha pensado, realmente não caiu a minha ficha, assim, você é um noivo, você não pode ir vestido de padrinho. E eu estava indo de padrinho, assim, um padrinho bem elegantemente, assim, falando a verdade, mas não era um noivo. Eu agradeço ao pessoal da Sartori aqui, porque foi ela que percebeu que eu estava cometendo uma gafe muito grande. Eu ia chegar lá como um padrinho, num momento mais especial das nossas vidas, assim, onde a gente planejou durante meses para chegar aquele dia. E a minha ficha só caiu, porque eu era um noivo na hora que eu via ela entrando mesmo. Foi primordial essa dica de falar, não, você é um noivo, você precisa ir como um noivo. E aí, depois eu acabei gostando muito do resultado, porque até então eu não tinha escolhido gravata ou colete, eu achei que deu um destaque bem legal. E o modelo em si foi muito legal, gostei mesmo, ficou registrado em fotos e eu vou levar para sempre comigo. Então, a minha experiência de noivo é um pouco meio diferente do tradicional. Eu já morava junto já com a minha noiva há mais de 10 anos e por não estar certo perante Deus e perante a família, vamos dizer assim, que com ela eu tenho duas filhas, nós resolvemos casar. Aí, após essa definição nossa de casamento, foi escolhido, foi feito vários detalhes, tipo, aonde seria o nosso casamento, como seria, como seria uma programação. Aí pensamos e definido, aí nós escolhemos um local legal para fazer o aluguel do vestido de noiva, que era um vestido que a minha esposa sempre sonhou, desde menina. No segundo momento, eu, depois, faltando aí, vamos dizer, para ter o casamento aos 20 dias, eu vim também e escolhi o meu terno. É um momento especial, é um momento único da sua vida. Então, assim, você está bem, olhar para você, você está legal, isso é muito importante. Portanto, indico essa história para todas as pessoas, noivos, padrinhos, festas. Tenho certeza que aqui você vai ser muito bem atendido e vai levar um dos melhores produtos hoje.